É nóis, mais um domingo, feira de São Cristóvão, caçada no Rio de Janeiro. Vamos atrás das helíquias, das raridades gamers. Beleza? Após a vinheta, vamos que vamos. Esse aqui é quanto o Atari? O Atari está quanto? 150. Está completo ele? Ele que está ali. Ele que está ali. Ali é o que? Está faltando ali? A fonte só? Está faltando só aquela caixinha. A fonte tem? A caixinha do RF. E a fonte ela tem? Dentro de botinha. Ah, tá. E o Nintendo? Quanto você falou? 200 aí? Então está bonito também. E aí, vai querer a parada? Vai querer a parada. Fonte? 250 ou 150? Vai me dar para mim, cadê o riqueiro? 250. 24? Então você não quer a parada não. Não, não. Vamos levantar. Ah, então tranquilo. É isso. Qual é a coisa que você conhece? O volante? O volante com o pedal está 100. 100. Está 100 com o pedal? Eita. 100 reais. Aí não é mole não. Complete, né? É, mas... Está a marcha, né? Aquele é a marcha. Está lá. E é de... 3, 3, 2, né? Controlezinha, como sempre. Play 2 e Play 1 tem sempre, né? Tem guilote. É. Controle tem guilote aqui. Play 2 sempre dominando a área. Todo lugar tem Play 2, né? Entre os dois. Mais Play 2, né? Ai, caralho. Esse Play 1 tem que estar bonito. É. Aí é para fazer uma peste. 250, né? 250, Play 3. Olha lá. Deixe aí, por exemplo. Na barraca, onde tem uma questão de pistola. Variado o tipo de controle aí, ó. Olha, interessante. Excelente. Não tem nem o que quer. Vou pegar, escurei e levar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. Tem uma caixa vazia de Xbox aqui, ó. Esse controle aqui está quanto? Ó. 4, também é ré, gente. Pronto, né? Hoje eu vim para comprar, irmão. Mais uma adquirida aqui para o menininho. Muito controle. Peguei o bichão aí, ó. Mais um para coleção. E por 60 reais. Vale a pena. Muito. 60 reais. Olha os rádios aí. Amigo Marcelo deve ficar doido com esses rádios aí, ó. Colicionador. Dessas elípes. É isso. Aí, a box pra galera. Preto, branco. Isso. Tudo quanto é esse. Bonito. Vou lá, vou lá demais. Vai lá, depois vem sair pra gente comprar. Copou o carro. Você quer acessar? É. É isso que eu tinha se falar. 250, 250. Aí, como é que é isso? 500, mas a gente proposta. Tudo aí, esses dois aí. E esse aqui, ó. Esse semi-head. É melhor comprar um carrinho. Dois carrinhos baratos. Porque eu queria um de 700 e um de 1.000. Um dono. 100%. E esse aqui todo rico. Tem que trocar de frente. É 40. E agora, não tem nenhuma lá. Hã? Tudo no estado? Nem. Aquilo ali, né? Aí, tá funcionado. Ó, Master System. 20 reais. Se levar com os controles, 150 reais. Com esses controles de 32 aí. É, vale a pena, né? É, o carro não sai na boca porque ele botou o outro pra caralho. Então, é. O amigo aqui, faturou novamente. Alguém conhece isso aqui, ó? Aqui da K7, hein? Do meu tempo. Ó, peguei uma de novo, zelado. E peguei... Muito difícil encontrar uma dessas por aqui. E agora tem lotão aqui. K7. Bola pra rapaz de ar. Bastante gole. E a feira corre solta, bem movimentada. Olha isso, galera. Esse boxzinho, 160. Espeidou de marcado aí. Esse box só sem HD, senão valeria a pena. E aí, não tem um celular. Não dá pra assistir não, é? Não, não é não. Porque eu tô precisando da tela. Não, não. O meu tá lá, mano. Minha tela deu ruim. E essa fonte aí? Eu ia pegar com o Marcão. O Marcão sumiu. Não tá fazendo coisa. Eu tava falando com o Edu. Mandi a guardinha. Pô, parei. Aí, papadinho, o ato. Se ficar com a cara, vai dar uma peste. Ah, vai. 250, né? 250, pré-trê. 3 3 na barraca 250 variado os tipos de controle interessante diferente não tem nem de que que é escolher e levar aqui tem uma caixa vazia de xbox o controle aqui está quanto? 4 e 6 o carro não encaixa zero bala esse PS2 está quanto? a gulnerou aqui a gulnerou aqui aí eu fiquei com sorteio que ela abraçou primeiro o carro o carro ganhei e fiquei mas tu estava assim também filho da puta não vale a balança não vale a balança cadê o PS2 cadê ele? abre aqui pra mim a galera aqui ó pegou olha isso vem olha o controle delícia ó olha isso controle 9 ESC tem mais olha isso linda tela de play 2 e mais play 3 olha que lindão tu testou isso cara bem se não funcionar a gente vai tacar na tua cabeça eu sou mau eu sou mais velho e sou mau a gente vai fazer um lance de amizade aqui de negócio é isso mesmo é isso que interessa é isso que interessa do amigo Cláudio essa base de Nintendo aí e essa semana foi essa caixinha aqui essa caixinhazinha ó muito bonita é isso é isso isso não se preocupe as ferras é isso não se preocupe não ele é isso